No bairro da Coab, ontem, uma moradora usou as redes sociais pra reclamar e ao mesmo tempo pra denunciar. O que que acontece? Ela tá fazendo uma construção na sua casa e comprou uma carrada de areia lavada. Pra quem tá nos assistindo, estamos mostrando imagem da carrada de areia que ela recebeu. Foi colocada na porta da casa dela e ela disse que ainda tava muito no meio da rua. Ela ainda afastou, jogou pra cima da calçada de um terreno lá. O certo é que ficou mais ou menos essa questão aí de uns 40 centímetros da areia pra dentro da rua. Aí o que que acontece? Ela foi notificada pela Secretaria de Urbanismo do município e ela não gostou. E ela fez um vídeo reclamando que a Secretaria de Urbanismo notificou ela porque a areia que ela comprou, né, tava um pouco no meio da rua, enquanto no bairro onde ela mora o lixo toma de conta das ruas. E a Secretaria de Urbanismo não fiscaliza o local, não fiscaliza e também não notifica a própria prefeitura. Porque se notifica ela por conta de uma carrada de areia, que boa parte, né, poucas caíram pro meio da rua, porque que não toma uma solução pra resolver a questão. Vamos ouvir ela pra você entender o que ela fez ontem e viralizou. Põe na tela aí, Alton Antônio. Olha, ó, isso aqui que tem que tirar, ó, isso aqui faz mal pra população, ó, isso aqui tem que tirar, fecha a rua. Na minha carrada de areia, eu tô trabalhando com ela, não tá lá, né, pra servir de enfeite pra atrapalhar a pedrete, não, isso aqui, ó. Ó aqui, ó, o secretário de urbanismo veio na minha porta reclamar de uma carrada de areia que tá na porta. Certo isso? Eu vou bem ali no canto da rua e mostrar pra vocês um lixo que já tá há mais de ano. lá, mas isso eles não vêm reentificar, isso ele não vem, só um minuto. Esse aqui é o lixo, ó, vai fazer quase cinco meses, olha o lixo, ó, cinco meses que esse lixo tá aqui. Minha carrada tá apenas dois meses na minha porta, fui notificada pra tirar, certo? Mas aqui tem mais, só um minuto. Aí, ó, isso aqui tudo é na rua, ó, peraí. Cadê aí? Meu flash não tá ligando, aí, ó. Aí, ó, atrapalha até o povo passar, ó, aí, ó. Tá vendo? A minha areia, a minha areia que tá prejudicando o povo, que eu tô trabalhando com ela. Aí, até quando passa a guitarra, ó. Aí, você me pergunta, ela tá errada ou tá certa? Tá certa. Ela tá certa. A prefeitura não pode notificar o cidadão, enquanto ela não faz a sua parte, poxa, ó. A imagem é clara. A areia dela, que é da carrada dela, tá o que aí? Não tá nem tomando isso tudo da rua, mas ela foi notificada. Ó, viemos aqui notificar você, pra você tirar a sua carga de areia, que tá tomando conta da rua. Enquanto o lixo, que é de responsabilidade pra prefeitura recolher, tá tomando as ruas do bairro da Coab. É, rapaz, isso é brincadeira. É inusitado ou não é? É, olha aí. E ela gravou, ela fez o trabalho. Tem que fazer assim mesmo. É, não foi notificada? Cadê? A Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Limpeza Pública, tem que ver esse vídeo aí. Isso aí é pra vocês. É, vocês querem notificar as pessoas e a responsabilidade das secretarias da prefeitura não funciona, cara. Pra limpar as ruas. Como é que você quer notificar o cidadão porque colocou uma carrada de areia e caiu ali no meio da rua? Né? Se enquanto tem ruas em Coruatá, que não há nem pra entrar, nem pra andar por conta do lixo. Lembra daquele caso? Lá daquela rua, perto daquele clube de festa no Novo Areal? Pois é, lá virou um lixão no meio da rua. Pra limpar a gente teve que mostrar aqui no Coruatá na TV, né? Pra fazer aquilo ali. É assim que se funciona o Coruatá.